Gente, vem comigo nesse resultado. Eu vou mostrar pra vocês que é fato, que a preço e a qualidade é diferente, gente. Quando você paga por preço, quando você paga por qualidade, é diferente. Veja só o resultado desse homem. Ele fez uma blecoplastia superior, ele fez lift facial e o resultado em 21 dias. Ele fez preenchimento, ele fez botox na testa. Olha como esse homem ficou, gente. Ele ficou uns 20 anos mais novo. É surpreendente. E o melhor de tudo é o carinho que a clínica tem com todos os pacientes dela. Olha só. Ah, Ana, mas você não fez. Não fez, gente. Eu não tenho dinheiro pra fazer. Porque não é barato, não é fácil. E eu bato palma pros homens que se cuidam, tá? Homem também tem que se cuidar. A mulher valoriza muito o homem que olha um pouquinho pro lado da vaidade, que se cuida, que cuida da sua mulher, que cuida do seu corpo, que cuida do seu rosto. Olha isso, gente. É o mesmo homem? É, gente. É o mesmo homem, só que calchutado. Olha isso. Clínicamonia é show.